Oi filha Diga oi, diga oi pro pessoal Oi Pessoal Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês Então pessoal, eu sou a Jo né do canal Bela Flor e o Mundo Verde e esse Tuquinho aqui quer plantar uma florzinha pra mamãe ela quer ajudar a mamãe, então a gente escolheu esse vaso colocamos a mantinha aqui pra não basar a terrinha e ela que vai fazer o replante vai lá filha, coloca coloca a terrinha isso isso, coloca mais pode colocar mais a mamãe vai espalhando pra você isso bastante, pega bastante senão vai ficar muito longo o nosso vídeo quer que a mamãe ajuda? sim tá bom, então espera que a mamãe vai pegar um pouquinho de terra pra você eu quero ah, esse devolve lá devolve lá vou ajudar ela aqui pessoal porque senão demora demais opa mamãe mamãe derramou mamãe derramou eu que derramei ah, você que derramou tá desculpa tudo bem espalha bem a terrinha assim acho que chega de substrato filha, chega já chega agora vamos pôr a mudinha cadê a mudinha? pega com cuidado bem com cuidado faz o buraquinho no meinho aqui, mais no meinho aqui faz o buraquinho aqui meu amor aqui aí isso coloca a mudinha aí agora empurra só a terrinha pertinho não muita terrinha assim isso a mamãe tá ajudando, tá? posso ajudar? então a gente plantou essa mudinha aqui eu não sei a identificação dela mas ela tava num outro vazinho numa floreira e a gente resolveu colocar ela sozinha porque a gente quer que ela cresça aqui e enche esse vazinho porque ela dá todas essas esses brotinhos aqui, ó em volta opa, acho que eu não tava mostrando direito qual os brotinhos que ela tem, filha? mostra os brotinhos pro pessoal quantos brotinhos ela tem, filha? esse, esse e são quantos? um dois três quatro quatro brotinhos ela, aqui a mamãe e três filhinhos, né? uma aranha uma aranha não é uma formiga então diga tchau pro pessoal que a gente já plantou tchau tchau pessoal, diz tchau pessoal tem que olhar aqui, filha então beleza, pessoal agora ela viu uma formiga e ela quer brincar com a formiga certo? se gostou do vídeo clica aí dá um like e segue a gente no canal beijo beijo tchau tchau tchau